Oi gente, sejam muito bem-vindos ao Pitada Caseira. Sabe quando queremos fazer uma receita e não temos todos os ingredientes? Isso é muito chato, não é mesmo? Mas nem sempre precisa ser um problema. Hoje vou te mostrar a receita de um bolo que é a prova disso. E além de ser fácil de fazer, fica uma delícia. Então vamos para a cozinha. Para fazer esse bolo, você vai precisar de 3 quartos de xícara de leite, pode ser o leite que tiver. Aqui estou usando um leite que azedou. 1 xícara de açúcar, 1 xícara e meia de farinha de trigo, 1 ovo, 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, 1 colher de café de bicarbonato para substituir o fermento, 2 colheres de sopa rasa de suco de limão e geleia de sua preferência. Aqui estou usando o de amora, mas esse bolo também fica uma delícia com geleia de morango. Inclusive, tem uma receita aqui no canal ensinando a fazer geleia de morango. Vou deixar aqui no card para vocês. Viram, gente, como essa receita é versátil? Além de usar poucos ingredientes, muitos podem ser substituídos. Para começar, vamos colocar o leite no liquidificador. Em seguida, o açúcar. O ovo. O suco de limão. A margarina. E vamos bater por um minuto. Ainda com o liquidificador ligado, adicione a farinha de trigo, aos poucos. Deixe bater por mais um minuto e desligue. E por último, adicione o bicarbonato e mexa com uma colher. Unte uma forma com margarina ou manteiga. E despeje metade da massa. Agora vamos colocar geleia no meio da massa. Aqui coloquei em uma sacola furada e fui desenhando. Usa sua criatividade e faça da forma que preferir. Despeje o restante da massa. E coloque geleia mais uma vez. E coloque geleia mais uma vez. E assim ficou a nossa massa. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutos. Tendo assado, espere esfriar e desenforme. O meu já está desenformado. Vocês podem perceber que um pouco da geleia desce para o fundo da forma. Fazendo com que o nosso bolo fique bem úmido e cremoso. Agora se preferir, passe mais uma vez geleia para dar o acabamento final. Vou mostrar para vocês. Eis como ele ficou por dentro. E vamos lá. E vamos lá. Música E esse foi o resultado do nosso bolo versátil, espero que tenham gostado, peço que se inscrevam, deixe seu like e ative o sininho. Muito obrigada e até a próxima.